Mas acho que o que eu mais absorvi foi quando, no laboratório, no laboratório, eu visitei alguns hospitais, acho que vi a população, o quanto ela está desassistida de tudo, e refém, né, à mercê dessa violência, dessa falta de tudo, de casa, de amor, de escola, de saúde, de tudo. Você fica muito sensibilizado quando você vê isso, acho. Obrigado.